DJ Digo Beat, só manda lão A novinha é linda com essa sua boca é fruta Que boquete bom, eu parei no céu A novinha é linda com essa sua boca fruta Que boquete bom, eu parei no céu Suga, 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 minha piró Suga, 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 minha piró E mamada boa, e mamada gostosa Espanha é meter na cinto, os moleque meter na pica Navia do caralho, sossegue o Sabir e Ken Spanha é meter na cinto, os moleque meter na pica Novinha do caralho, sossegue o Sabir e Ken Vai dela metendo a cita, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, só cego, só pira e teto A novinha é linda, acabou que ela é cruel Que boca é de bom, eu parei no céu A novinha é linda, acabou que ela é cruel Que boca é de bom, eu parei no céu Suga, 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 minha piró Suga, 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 minha piró E mamada boa, e mamada gostosa E mamada boa, e mamada gostosa Vai dela metendo a cita, os moleque metendo a pica Novinha do caralho, só cego, só pira e teto Pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pico Novinha do caralho, sossega essa piriqueta Pai dela metendo a gente, os moleque metendo a pico Novinha do caralho, sossega essa piriqueta